Pois não, muito boa noite. Obrigado e obrigado a você que está aqui na Rede Vida. Olha, o Congresso Nacional tem agora um grande desafio, aprovar até outubro a reforma política. O líder do DEM, o deputado Efraim Filho, participa deste debate. Deputado, apareceram pontos polêmicos que podem atrasar a votação, né? Mas foram mudanças. Eu acredito que o plenário da Câmara dos Deputados saberá distinguir aquilo que é consenso e passará com mais facilidade. E aonde forem apontadas divergências, o voto é a forma mais democrática de resolver. Não tenho dúvida que o sistema eleitoral, no caso do distritão majoritário que foi aprovado na comissão, será um dos temas mais debatidos. O financiamento muda, né? Em vez do financiamento privado, agora um fundo nacional de R$ 3,6 bilhões. 0,5% da receita líquida da União. É um dinheiro bem aplicado, líder? Eu preferia a manutenção do modelo atual com limitações, para que não tivesse que avançar sobre recursos do Tesouro Público. A busca por mais transparência numa eleição que seja livre e não refém do capital privado é o que justifica essa mudança e essa tentativa para essa reforma. Só após as eleições nós teremos condições de saber se valeu a pena. Mas se conseguir livrar a política da corrupção e da mais transparência ao processo democrático, eu tenho certeza que até a sociedade aplaudirá. O que a gente vê é que as eleições municipais foram uma espécie ali de laboratório. E os senhores não gostaram do que aconteceu, né? Não, no que houve na eleição municipal foi já o fim do financiamento privado por empresas. Mas houve ali uma instabilidade, né? Não havia regras definidas para o financiamento. No caso, os fundos partidários e o financiamento privado por pessoas físicas continuam. No financiamento misto, as pessoas físicas continuarão podendo fazer os seus aportes, como aconteceu em 2016. Perfeito. Olha, depois de aprovada na comissão, a reforma política tem que passar por dois turnos no plenário da Câmara e depois mais dois turnos no plenário do Senado. Mas aqui, quando há acordo, a situação fica muito mais fácil. A coisa funciona. De Brasília, José Maria Trindade.